E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje tá sendo o quarto episódio da série Guia dos Dragões, e o dragão de hoje é a Fúria da Luz. Ela foi o dragão mais votado por vocês na enquete que eu fiz alguns dias atrás. Eu sei que tem muita gente pedindo vários outros dragões, mas fiquem tranquilos que no próximo episódio o seu dragão pode ser o escolhido. Então continua comentando qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. Também não esquece de assistir os outros episódios do Guia dos Dragões, vai tá no card aqui em cima pra quem se interessar. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Em primeiro lugar, vamos começar falando que a Fúria da Luz é um dragão pode-se dizer que novo no universo dos dragões, porque ela apareceu duas vezes, sendo uma em como treinar o seu dragão 3 e a outra em como treinar o seu dragão Homecoming. A Fúria da Luz é uma espécie de dragão muito parecida com o Banguela. É como se mudasse apenas a cor. E uma curiosidade legal é que a Fúria da Luz é o único dragão que vimos em toda a franquia que possui apenas a cor branca como a sua cor de pele principal. E além disso, percebemos que a pele dela é um pouco brilhante, representando muito bem o dia. A luz, né? Isso é muito interessante. Os Fúrias da Noite também possuem apenas um tipo de cor, só que nesse caso é o preto. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Ela possui uma coloração azul em seus olhos, e o seu tipo de fogo é nada mais nada menos que a plasma. A Fúria da Luz, por ser um dragão considerado novo, como eu disse, não citei muita informação sobre ela. O seu nome Fúria da Luz foi dado pela Astrid e pelo Soluço, no momento em que eles se encontram pela primeira vez na floresta. Ela é um dragão de porte médio, porém ainda um pouco menor que o Banguela. Sua única habilidade especial foi mostrada no Como Treinar o Seu Dragão 3, que foi quando ela se camuflou no seu próprio tiro de plasma. Outra curiosidade legal sobre ela é que seu comportamento e sua personalidade foram baseadas em leoas. E pra quem não sabe, um dos intuitos da Fúria da Luz no filme foi resgatar o lado selvagem do Banguela, pois ele estava muito domesticado pelo Soluço, e foi uma maneira diferente do diretor da trilogia explorar mais o outro lado do Banguela. Muito legal isso, vocês não acham? As Fúrias da Luz se assemelham muito com os Fúrias da Noite. E uma curiosidade bem interessante é que em uma das cenas de Como Treinar o Seu Dragão 3, nós vimos mais duas Fúrias da Luz, revelando que essa espécie não está em extinção, diferente do Banguela, que só vimos ele em toda a franquia. E eu vou deixar bem claro pra vocês que a Fúria da Luz não é da mesma espécie que o Banguela. Muita gente confunde isso até hoje. Fúria da Noite é uma espécie e Fúria da Luz é outra, beleza? Ah, agora eu entendi! Ela é um dragão muito inteligente e muito veloz, e no final das contas acabou se tornando meio que a rainha dos dragões, né? Porque se o Banguela é o rei, ela meio que se tornou a rainha. Curioso. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo, e por assim encerramos o quarto episódio do Guia dos Dragões. Como eu disse lá no começo, a Fúria da Luz é um dragão novo, então ainda tem pouca informação sobre ela. Porém, tudo o que eu encontrei, eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever, ativar o sininho e assistir os outros vídeos do canal. Se você assistiu até aqui, deixa aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. Lembrando que o dragão mais votado eu vou estar pegando para fazer o vídeo. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!